aí galera por incrível que pareça velho não choveu ontem aqui durante o dia inteiro não choveu durante a noite também não choveu e ver a situação do rio panelas como amanheceu amanheceu com cheia e nem choveu ontem durante o dia nem a noite aí ó passei para fazer uma caminhada como encontrei o rio com cheia o outro lado também acredito que tenha chovido lá pra cima né lá pro lado da cabeceira do rio graças a deus menos mal né